Oscar Luizzi São Paulo no ataque, Mineiro domina, São Paulo aperta, abriu pela ponta Souza busca a linha de fundo, Lula, Cruzão, fechado, chegou Luizzi, bateu para o gol Sérgio, tirou, vai entrando para o gol São Paulo Gol do São Paulo no Murubi Souza carregou da direita, fez o cruzamento Ah, Luizzi Subiu, tocou de cabeça, o Sérgio defendeu A bola ficou quase em cima da linha do gol Thiago Gomes entrou para tirar, chutou, bateu no Luizzi Vai para a rede Gol do São Paulo, está aberto para a carta do Murubi Luizzi, explode a torcida São Paulina Aperta uma enorme bandeira do São Paulo, atrás do gol do Sérgio A Luizzi, o camisa 14, marca o primeiro gol do jogo, o gol do São Paulo Sobrou para você, goleirão Sérgio A Luizzi, o camisa 14, marca o globo Atenção, o torreio é fechado na área, para o gol Olha o gol, isso aqui é futebol Gol do Palmeiras Washington E o Palmeiras empata o jogo no Murubi Na pauta direita, Correia levantou na pequena área Passou pelo Fabão e não pelo Washington Estava atrás dele Desviou de cabeça Rogério quando ameaçou Caiu, a bola já estava beijando a rede Caiu na rede, caiu na rede é gol, gol do Palmeiras Do estádio do Murubi, na marca de 12,50 da etapa final do jogo Washington, camisa 23, é bola na rede Bola na rede, 1 a 1 está empatado no Murubi De novo, aquela expectativa no Murubi Rogério, para o gol Olha o gol, isso é 500 de gol Do São Paulo Rogério Ceni, de pênalti, chuta forte, no alto, no ângulo Gol do São Paulo no Murubi São Paulo de novo na frente no placar, 2 a 1 para o São Paulo 41 minutos no segundo tempo do jogo, agora valeu Rogério, põe na rede, marca mais um gol Gol número 61 da sua carreira, o gol número 2 do São Paulo no jogo de hoje 2 a 1 para o São Paulo do estádio do Murubi Rogério Ceni, camisa 12, é bola na rede São Paulo, não Camisa 1, Rogério, bola na rede São Paulo, 2 a 1, caiu na rede Caiu na rede, é gol, gol do São Paulo Caiu na rede